Hoje logo que eu cheguei na SG Quarto, eu conversei com o pessoal, com o proprietário e estava fazendo uma pergunta que muita gente vem me perguntando. Por exemplo, se eu aplico o revestimento à base de quartzo e se futuramente eu quiser pintar, eu posso pintar em cima do revestimento? Eu conversei com o proprietário aqui e ele disse que pode. Se quiser aplicar o revestimento em cima deste mesmo daqui a um certo tempo, pode? O proprietário me informou que pode. Então é uma dica boa, né? Às vezes a gente tem dúvida, está aí resolvida se esta era a sua dúvida. Inclusive eu quero comentar com você que aqui na SG Quarto, eles têm um número infinito de cores. Isso é bom porque pode chegar na tonalidade que o cliente desejar. E eles têm um prezinho bom, eles podem fazer a parede desenhada com essas divisões que você está vendo ou mesmo a parede lisa. O que eu vou passar, exemplo de preço para você, é a partir de 50 metros quadrados, tá? Então a partir de 50 metros quadrados, eles cobram 6,70 o metro quadrado. Esse preço é à vista? Sim, esse preço é à vista, mas eles têm um planinho especial em até 5 vezes. Aí você vai me perguntar, Jane, mas é só a partir de 50 metros quadrados? E se eu tiver um ambiente menor, eu só preciso ir de 20 metros quadrados? A SG Quarto vai fazer esse trabalho para mim? Eles podem fazer, só que aí o preço é outro. Uma questão só de dar uma ligadinha e conversar com o pessoal, tá bom? Planos em até 5 vezes para a sua maior facilidade. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde, sábado das 8 até as 2, na rua Cantagalo, 1974, no Totopé. O telefone é 295-1995, tem outro telefone também, que é o 2180480. O revestimento à base de quadros vem realmente para ficar. Por quê? Porque ajuda naquele problema de umidade, de mofo, esconde, trinca e deixa tudo muito bonito e dá o que você quiser. É SG Quarto. Porque ajuda naquele problema de um trabalho, pode ser um張ifter. O que é isso?